Beleza. Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à minha aula de interiorização para hipertrofia. Estamos ao vivo em três canais aqui no Instagram. Então, a galera que me segue no Instagram está aqui me vendo no Instagram. A galera aqui que me segue lá no meu canal no Facebook, no YouTube, sejam bem-vindos. Sei que muita gente aí já me vê em aula, em palestras, cursos, e estão me vendo hoje de uma outra forma. Hoje eu vou dar uma aula bacana para vocês, compartilhar um pouco da minha experiência. A galera do Instagram, vou pedir paciência para vocês, porque se vocês fizerem perguntas ao longo da aula, eu não vou conseguir responder. Por quê? A câmera está ao contrário do Instagram, do meu celular. Então, eu não consigo ver pergunta aqui. Então, a galera que está no Instagram, eu não vou conseguir responder aí. Mas, se você assistir, por exemplo, aqui pelo YouTube ou pelo Facebook, quem fizer pergunta aqui pelo Facebook, pelo YouTube, eu consigo responder. Então, tem um chatzinho aqui e eu vou conseguir responder. Tá bom? Aí, deixa eu ver. O Rafael Oliveira está aqui. Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo. Tem uma galera entrando aqui. Deixa eu ver quem é que está aqui. Boa noite. Pessoal, quem está aí já na aula, tá? Vai se apresentando aí, tá? Rafael já falou aqui, boa noite. Fala de onde que você é, se você já foi meu aluno, se você já assistiu palestra, se você já viu o livro meu, né? Onde que você é? O Rafa colocou aqui. Samuel. Boa noite, Samuel. Samuel, não sei se foi meu aluno. Se já foi meu aluno, Samuel. O Emerson. Boa noite, Emerson. Seja bem-vindo. Tem uma galera entrando aí. Miller Boa noite, Miller Camanducaia, Minas Gerais Seja bem-vindo Galera do Instagram Se vocês estão colocando aí, eu não estou conseguindo ver Mas sejam todos Bem-vindos Lucas Boa noite, professor Aluno 100 2019 na PUC Ah, Lucas, boa noite, Lucas Seja bem-vindo Juliana de BH Boa noite, Juliana, seja bem-vinda Quem mais Vai passando aí, pessoal Da onde que vocês me conhecem Se foram meus alunos Se já leram livros da minha autoria E a galera aí do Instagram também Com certeza muita gente já teve aula comigo Quem mais Mais gente, Diogo Boa noite, Diogo, seja bem-vindo Deixa eu ver aqui Diogo do Rio de Janeiro Samuel Não fui não, professor Que conheço por um amigo que foi seu aluno Ah, legal José Jonas Vamos lá, José Boa noite, sou aluno da professora Rosângela Ah, o Jonas José Jonas, tudo bom? Beleza Tudo bem, Jonas? Seja bem-vindo Muito bem-vindo Tem mais Bem, pessoal Sejam bem-vindos à minha aula de periodização de hipertrofia Pessoal, eu trabalho com periodização há muito tempo Especificamente faz 30 anos que eu trabalho com periodização Então periodização tanto no âmbito do esporte, no âmbito do fitness Só que hoje eu vou discutir com vocês Só que hoje eu vou discutir com vocês na aula a periodização voltada para a hipertrofia Então eu vou trabalhar com vocês alguns conceitos importantes Eu sei que muita gente hoje em dia elabora planilhas e treino de hipertrofia Mas tem algumas regrinhas, alguns passo a passo Olha o Tiago Vinícius Boa noite, Tiago Seja bem-vindo Vários passos a passos que a gente tem Para ajudar você a elaborar a periodização Então quando alguém me pergunta Professor, o que é periodizar? Periodizar é nada mais é do que planejar Planejamento Tudo é planejamento Você, ligado na sua aula Ricardo Vasconcelos Boa noite, Ricardo Você planeja a sua vida profissional Você planeja a sua vida acadêmica como estudante Você planeja onde você quer chegar Ou seja, periodização nada mais é do que planejar Sistematizar, organizar algo Então é muito importante você saber planejar e organizar Para isso eu vou trabalhar um primeiro conceito com vocês Que é muito importante Então quando alguém me pergunta Professor Qual que é o passo a passo para periodizar meu treinamento de hipertrofia? Primeiro Vocês precisam entender o que é carga De treino O que é carga de treino? Carga de treinamento Muita gente acha que carga de treinamento está ligada a peso Ah, o peso que eu vou colocar no subino O peso que eu vou colocar no lag press Estão redondamente enganados Carga é a somatória de todas as variáveis Carga não é peso Ok? Então a gente vai falar dos componentes da carga de treino Então quando alguém me pergunta Professor, o que eu preciso para periodizar? Eu falo, você precisa dominar os componentes da carga de treinamento Então vamos lá Quais são os componentes da carga de treino? O que compõe a carga de treino? Então vamos lá Carga Um componente importantíssimo da carga de treino Qual é? Intensidade Então a intensidade é um componente da carga de treino Então olha Hoje eu vou manipular uma variável da carga de treino É a intensidade Então intensidade faz parte da carga de treino Intensidade Então a intensidade é um componente da carga Qual é um outro componente muito importante da carga de treino? Volume Volume O volume hoje é considerado uma das variáveis mais importantes da carga de treino Só que quando você vai ver uma planilha de musculação Normalmente você não vê a palavra volume Isso é um erro Então o que é volume, gente? Volume é o número de exercícios por músculo Isso é muito importante Então quando eu vou discutir periodização da hipertrofia Eu tenho que pensar em quantos exercícios por músculo eu vou fazer Então o volume é o número de exercícios por músculo Volume é o número de exercícios na sessão de treino Volume é o número de séries e repetições Volume é a quantidade de treinos que eu vou fazer na semana Então tudo isso é volume Que infelizmente muitas vezes nas planilhas de treino O que a gente vê? Ah, séries e repetições Séries e repetições fazem parte do volume de treino E aí muita gente acaba esquecendo de contabilizar o volume do número de séries por semana por músculo Então você pergunta para o cara assim Quantas séries você faz de peito? Ele fala Eu faço oito Espera, você não faz oito Você não faz oito Sabe por que você não faz oito? Porque você faz oito séries na segunda e oito na quinta Então o que você faz são 16 séries Então a gente precisa aprender, gente A contabilizar o volume de séries por semana Então primeiro você pensa no volume de séries na semana E aí eu divido isso de acordo com a organização e distribuição que eu vou querer fazer Então o volume faz parte da carga de treino Então um dos componentes da carga de treino é o volume Além do volume A pausa Então a pausa é um outro componente da carga de treino Eu tenho a pausa entre séries e tenho a pausa entre exercícios Que muitas vezes as pessoas não dão a devida atenção Então a pausa é um outro componente da carga de treino Então, gente, para periodizar o treino de hipertrofia Periodizar não é só pensar no volume de séries que eu vou fazer por músculo Então muita gente acha que Ah, vou periodizar o treino de hipertrofia Eu só preciso pensar no volume de séries Redondamente enganado Periodizar é manipular a intensidade É manipular volume É manipular pausa Diferentes tempos de pausa Outra variável importantíssima no treinamento A velocidade De execução Então a velocidade de execução É uma outra variável muito importante Eu posso fazer um movimento lento Eu posso fazer um movimento moderado Eu posso fazer um movimento rápido Eu posso fazer lento na excêntrica Lento na concêntrica Rápido na excêntrica Rápido na concêntrica Ou seja, a cadência de movimento Ela é muito importante Ela influencia muito nas respostas agudas E influencia também cronicamente E também tem a cadência auto-selecionada Principalmente para o público altamente avançado Ou seja, tem a velocidade lenta Rápida, moderada E tem a cadência auto-selecionada Outra variável muito importante A amplitude De movimento Ou seja, a amplitude de movimento É uma variável muito importante Se eu vou fazer um movimento parcial ou total Ou parcial ou incompleto Ou total Ou seja, a literatura tem discutido isso Então é uma outra variável Da carga de treino O muito importante Que é o quê? A amplitude de movimento Se eu vou fazer hoje exercícios Com amplitude parcial ou total Se eu vou mesclar os dois Então é uma outra variável muito importante Outra variável importantíssima Da carga de treino Qual é? A ordem dos Exercícios Ah, professor Então a ordem do exercício é importante? É E com muita tristeza no coração Que eu falo para vocês Muita gente acha que eu tenho que começar o exercício O treino de hipertrofia Com exercício muito articular Está redondamente enganado Eu até orientei um mestrado nessa área Então a ordem do exercício Eu posso começar com exercício muito articular Eu posso começar com isolado Eu posso começar com membro superior Eu posso começar com membro inferior Então não tem esse papo De que tem que ser exercício muito articular No passado Os guidelines O colégio americano Preconizava Que tinha que começar Com exercício muito articular Graças a Deus Que é o curado de terra abaixo Outra coisa Ah, temos que começar O treinamento de hipertrofia Na planilha lá Com exercício para músculo grande Mentira Não existe essa porcaria de músculo grande Então o pessoal falou assim Ah, peitoral é músculo grande Aonde que é músculo grande? O tríceps É maior que o peitoral Ele tem um comprimento maior Uma espessura maior Um diâmetro maior Então não tem tabelas Não tem normas de referências no mundo Que falem que o peitoral É maior que o tríceps Pelo contrário A literatura mostra Que em todas as formas de análise O tríceps é maior que o peitoral O deltóide é maior que o peitoral Então eu e alguns outros autores Tais como o professor Paulo Marquete Professor Brad Schenfeld Opa, o que a gente tem discutido? Que você não pode mais discutir A planilha de treino Pensando em músculo grande e pequeno Mas sim Exercícios que mobilizem Uma quantidade maior De massa muscular Exercícios que mobilizem Menos massa muscular Que é totalmente diferente De falar músculo grande E músculo pequeno E eu vejo muita gente Até hoje Pessoas renomadas Aí na nossa área Falando assim Ah, nós vamos começar Por músculo grande Ah, hoje nós vamos trabalhar Músculo pequeno Da onde? Nós não temos normas de referências Para poder falar Que o músculo é grande ou pequeno Não temos Então o que a gente fala é Hoje nós vamos trabalhar Músculo X, Y, Z Ok? Hoje nós vamos começar O treino com Multiarticular Vamos começar com isolado Mas nada de se papo De músculo grande e pequeno Beleza? Vamos lá Contra variável Muito importante Qual é? Ações Musculares Galera Quais são as ações musculares? Concêntrica Excêntrica E isométrica E essa semana Precisamente ontem Até fiz uma enquete lá No meu Instagram Onde eu coloquei assim Ah, a gente gera mais força Na ação concêntrica Excêntrica E a briga foi boa Mas aí eu coloquei Lá no Instagram No meu post Os motivos Moleculares Fisiológicos Por que que a gente Produz mais força Na ação excêntrica Nós produzimos mais força Nas ações excêntricas Tá lá? Então quer dizer Que a concêntrica Não é boa? Não, lógico que ela é Eu só discuti Se a produção de força É maior numa do que na outra Então quando eu vou montar A periodização Eu também posso pensar Na manipulação Das ações musculares Na concêntrica Na excêntrica Na combinação Concêntrica Excêntrica Isométrica Ou seja As ações musculares Fazem parte Do que? Da carga de treino Então amplitude Da carga de treino Volume da carga de treino Intensidade da carga de treino Ordem da carga de treino Tudo isso Envolve Carga de treino E não o peso Que você coloca Beleza? Vamos lá Outra variável importante Eita nós Vamos colocar aqui agora Frequência Semanal A frequência semanal Também é um componente Da carga de treino Então eu posso falar Olha Nesse momento Eu vou trabalhar Com uma frequência De duas vezes na semana Três vezes na semana Quatro vezes na semana Cinco vezes na semana Recentemente Nós fizemos trabalhos Extremamente práticos E polêmicos O primeiro trabalho Na literatura A mostrar Que eu posso treinar O mesmo músculo Dois dias seguidos É do nosso grupo de pesquisa E tem gente Que ficou bravo ainda A gente mostrou Que você pode treinar O mesmo músculo Dois dias seguidos Tem um outro trabalho Também Um mestrado Que eu orientei Que nós mostramos Que o cara poderia treinar Todos os dias O mesmo grupamento muscular Só que variando os exercícios Lógico Que quando a gente Investigou isso A gente não falou Que era pro resto da vida Nós falamos Que era durante O mesmo ciclo Então esse papo De que Ah Eu só posso treinar O músculo Uma vez por semana Ou duas Que depois o músculo Vai queimar Não tem referencial teórico Que prove isso Não tem Então na verdade A gente está quebrando Alguns paradigmas Alguns preconceitos Que perduravam Bastante tempo Então A frequência semanal Também é importante E a variável Que todo mundo acha Que é a mais importante Qual vocês acham que é Pessoal Se quiser fazer pergunta Pode fazer Então aqui no chat Se quiser interagir comigo Se quiser fazer alguma pergunta Pode fazer Pessoal do Facebook E do Youtube Pessoal do Instagram Me desculpe Que eu não consigo ver As perguntas de vocês Então Se quiser fazer pergunta No Facebook No Youtube Beleza Tá bom Mas fiquem à vontade Para fazer perguntas Aí sobre interiorização Para mim Beleza E qual é a outra Variável Qual que é Outro componente Da carga de trem É a seleção E escolha Dos exercícios Ah professor Então quer dizer Que selecionar E escolher exercício É uma variável Da carga de treino Sim E muitas vezes O seu aluno Na academia O seu aluno Personal O que ele imagina Ele chega e fala assim Professor Você não vai mudar Minha planilha de treino Por quê? Porque ele acha Que mudar a planilha de treino Ele acha que mudar A planilha de treino É mudar exercício E ele está Redondamente enganado Eu posso mudar A planilha de treino Mudando a intensidade Mudando o volume Mudando a pausa Mudando a cadência Mudando a amplitude Mudando a ordem Do exercício Mudando as ações musculares Mudando a frequência Semanal Mudando também A ordem Dos exercícios Então gente Infelizmente Tem muita gente Que acha Que periodizar A hipertrofia É simplesmente Mudar exercício Estão redondamente Enganados A periodização Ela envolve A variação O planejamento A organização De todas as cargas De treino E carga de treino Não é peso Felipe Freire Colocou aqui Sobrecarga Peso levantado Tudo bem Janir Você pode falar Você pode falar assim Olha O peso que o cara Vai levantar A sobrecarga Então eu posso falar Janir Que a intensidade É um componente Da carga de treino Beleza? Então a intensidade É um componente Da carga de treino O peso que eu coloco O peso levantado É um componente Da carga de treino Beleza? Ótimo Tem mais outra coisa Uma outra variável Que o pessoal Idolatra Venera Que é o que? Perfeito Henrique O Henrique Maceiro Colocou aqui Outra variável Da carga de treino Qual é? Charles Posso treinar abdominal Todos os dias? Só um minutinho Métodos de treino Perfeito Métodos de treino Ou seja Pessoal Periodizar treino Também é Manipular Uma outra variável Da carga de treino Que é o que? A metodologia B7 B7 Respe pause Pirâmide crescente Pirâmide decrescente Drop set Pré-exaustão Opa Então professor Quer dizer que Periodizar o treino De hipertrofia Não é só Colocar mais peso No aparelho Não é só Trocar exercício Não é só Aumentar o número De séries Como muita gente Acha que é Periodizar É organizar A distribuição De todas Essas variáveis Ou seja Eu vejo Muitas planilhas De treino Por aí Onde o professor Só coloca Intensidade E volume Ou seja Intensidade Número de séries Repetições E Malemar Coloca pausa E tá mais focado Em trocar exercício Em escolher exercício E é um erro isso Vamos lá Quem tem pergunta aqui Rô Andrade Professor Charles Posso treinar abdominal Todos os dias? Então Rô Você até pode treinar abdominal Todo dia Só que tem que tomar cuidado Com o volume Então aquele papo Por exemplo Na Cláudia Haide Fazer 500 abdominais Se você pegar um bodybuilder Você não vai ver nunca Um bodybuilder Fazer 500 abdominais O cara faz treino de 10 Quatro de 8 Treino de 12 Então não há problema Rô Andrade De você Por exemplo Hoje eu vou trabalhar Mais abdominal infra Hoje eu vou trabalhar O supra Hoje eu vou trabalhar O oblíquo Ah então eu vou trabalhar Duas vezes por semana O oblíquo Vou trabalhar uma supra Uma infra Aí sem problema Tá? Desde que você Não tenha um volume Absurdo De séries Na semana Tá bom? Vamos lá Ianque Araújo E o alongamento Para ganho de flexibilidade Deve periodizar também Em ponto específico? Sim Sim Ianque Também faz parte A organização Do treino de flexibilidade Então por exemplo Vamos pegar uma variável aqui A amplitude de movimento As vezes você tem um exercício Show de bola Que você poderia Fazer um movimento completo Exemplo Agachamento Tá? O agachamento Ele pode ser feito Com amplitude parcial Ou total Só que você pega um cara Cheio de encurtamento O cara tem um encurtamento Por exemplo Opa O cara por exemplo Tem encurtamento De periforme Glúteo Ele tem encurtamento Dispo tibial Gastroquinia Insólio E paravertebrais E aí você bota o cara Fazer agachamento E o cortado Não consegue agachar Não consegue fazer Agachamento completo E aí ele culpa o agachamento A culpa não é do agachamento A culpa é sua Porque você não tem Boa flexibilidade Então O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um trabalho Para ganhar amplitude De movimento Que me permita Por exemplo Fazer o agachamento completo Porque quando a gente Faz o agachamento completo Eu consigo ter Uma maior tensão Mecânica Um estresse Mecânico No glúteo Então quando ele me pergunta Professor O agachamento é bom Para glúteo Se o agachamento For full Se ele for completo Aí beleza Porque o agachamento Parcial Ele não vai conseguir Gerar a mesma tensão Mecânica No glúteo Então por isso Que é importante O seu aluno Ter boa amplitude De movimento Mesma coisa Supino O cara vai lá Fazer um supino Completo Com grande alongamento Do peitoral Só que o cara Está com Protusão de ombro Encurtamento de peitoral Encurtamento da porção Clavicular do peitoral E aí o que acaba acontecendo O cara está com dor no ombro Ai fui fazer supino Doeu Peraí A culpa não é do supino É que ele tentou fazer Uma amplitude Muito grande no supino E ele estava com um baita Encurtamento de peitoral Então por isso Que é importante Às vezes Quando você quer Fazer movimentos Com mais amplitude De movimento É fundamental Você trabalhar A flexibilidade Então você destinar Dentro da sua Periodização Dias Sessões específicas Para a flexibilidade Tá bom Ian Vamos lá Pergunta Tiago Vinícius Professor Posso trabalhar exercícios Monoarticulares Mesmo com um aluno Que nunca treinou Onde está iniciando Pode sim Tiago Pode sim Não tem problema Lógico que Qual que é o seu foco Com esse cara Fazendo exercício A gente não tem usado Muito o termo Tiago Monoarticular A gente tem utilizado Mais o termo isolado Porque por exemplo O que a gente não está falando Mais monoarticular Se você vai fazer Uma rosca direta Ele não é monoarticular Você está tendo O trabalho De articulação do punho Do cotovelo E do ombro Então em vez De a gente falar Exercício monoarticular A gente fala Exercício isolado Tá bom E aí é lógico Que esse exercício Isolado Essa rosca direta Por exemplo Que você quer passar Para ele Com haltero Com barra É importante Que você trabalhe Muito bem com ele A coordenação A técnica Isso é fundamental Tá Vamos lá Bibo Professor Apenas com pesos Livres Alguma das variáveis É excluída Treino em casa E pretendo hipertrofiar É Peraí Apenas com Peso livre Alguma das variáveis É excluída Não Não Mesmo que você Treine com peso Livre Você deve Manipular Todas as variáveis Então independente De estar fazendo exercício Com peso livre Com máquina Com elástico Com garrote Com polias GM Por grupo muscular E acrescento Novo Já vou responder Janira Sua pergunta É importante Vamos lá Já vou responder Outro ponto Importante Do meu aluno É muito importante Então ele pode ser Iniciante Intermediário Avançado Então quando você For montar A periodização Da hipertrofia Tem que pensar Em todos os componentes Da carga Beleza Outra coisa Eu tenho que pensar Na aptidão física Do meu cliente Eu preciso entender O histórico Do meu cliente O histórico De vida dele Se esse cara Já machucou Se ele nunca machucou Se ele tem dor Aonde que ele tem dor Se ele já fez musculação Por quanto tempo Ele fez musculação Se ele está mudando De personal De academia E vai para você Quantas vezes Por semana Ele treina Qual foi o máximo De vez que ele treinou Qual que é a média De treino dele E esse iniciante Pessoal Tem que tomar cuidado Por quê? Porque eu tenho Dois tipos de iniciante O iniciante Sedentário E o iniciante Destreinado Vamos lá Vamos dividir isso aí O que é o iniciante Sedentário? O iniciante sedentário É aquele cara Que nunca fez Porcaria nenhuma Aquele cara Que nunca Foi apresentado A um supino Leg press Agachamento O cara não sabe O que é isso Então o que ele não tem? Ele não tem Uma boa coordenação Intra-intermuscular Esse cara Iniciante Sedentário Ele também Não tem Uma boa resistência Muscular localizada Ele não tem Equilíbrio muscular Opa Tudo isso É muito importante Entender Que esse cara Não tem Boa coordenação Intra-intermuscular Entender Que ele não tem Equilíbrio muscular Entender Que ele não tem Resistência muscular Aí eu tenho Outro cara Que é iniciante Veio a pandemia Ele está Seis meses parado No ano parado Mas ele treinou A vida inteira Aí eu falo Que esse cara Que é iniciante De dias treinado É como se fosse Eu Eu aprendi a andar de bicicleta Quando eu tinha sete anos de idade E agora eu estou pedalando de novo Sempre lá em rede social Eu coloco lá Eu pedalando Eu com a minha mulher Gente Eu estou com cinquenta anos Eu aprendi a pedalar com sete E eu fiquei muitos anos Sem pedalar E eu voltei a pedalar Ou seja Porque eu tenho coordenação Entreter muscular Que foi lá atrás Quando eu era criança Eu já gerei conexões nervosas Eu já gerei adaptações Neurais E que estão lá No meu córtex motor E a mesma coisa O cara pode estar parado Há um ano Mas ele sabe fazer o supino Ele sabe fazer a rosca direta Ele sabe fazer o leguipré Sabe fazer o agachamento Então a diferença absurda Do iniciante sedentário E do destreinado Qual é? Coordenação intra-intermuscular Técnica nos exercícios Além disso Além disso Esse cara Porque treinado a vida inteira A hora que ele volta a treinar Ele vai ter uma resistência muscular Maior do que a resistência muscular Do cara que é sedentário Tá bom? Vamos lá Yankee Como você faz a contagem de séries Por exemplo, levantamento de terra Depende da técnica Amplitude Ou seja, individualidade de carga Com quantas contabiliza? Meu Deus Calma Yankee Tem muita coisa Para eu ver Yankee Tá bom? Eu sei que você tem a ânsia De querer aprender Mas tem muita coisa importante Para eu falar ainda Tá bom? Aplicar a TQR A escala de Borg Também pode ajudar A melhor trabalho Com o indivíduo? Sim Lucas A TQR é uma escala Para avaliar a recuperação Do meu aluno Como é que ele chegou? Sim A PSE A escala de Borg Também é uma escala Utilizada para analisar A intensidade Do que eu estou fazendo com ele Mas tem outras maneiras também Então vamos lá Então quando eu vou começar A montar periodização Para o meu aluno Que quer hipertrofia Primeira coisa Professor, qual seria Uma fase de período Em semanas Boas para mudanças De média de treino Dentro de uma periodização? Já vou responder o William Prometo Então vamos lá Primeiro, William Vamos discutir Iniciante também O intermediário avançado Tá bom? Então eu preciso entender Que são pessoas Totalmente diferentes Uma coisa O iniciante sedentário Que eu nunca fiz nada O iniciante destreinado O intermediário E o avançado Opa! Então eu preciso entender Que quando eu vou Selecionar os exercícios Eu tenho que pensar No público Que eu estou pensando Em trabalhar Se é iniciante Eu vou por um caminho Se é iniciante Destreinado Intermediário avançado Eu vou por outro caminho Opa! Componente da carga de treino Vamos lá Intensidade e volume Pô! Quero hipertrofiar Quero hipertrofiar O meu aluno Opa! Professor Como é que ficaria A intensidade do treino Na periodização Para aluno iniciante? Vamos lá Se eu estou pensando No aluno Que é iniciante Sedentário Não precisa treinar Até a falha Não precisa A literatura é clara Referente a isso O cara já vai ter ganho De força e hipertrofia Por mecanismos neurais Então não precisa Chegar até a falha Na periodização Com esse aluno Iniciante sedentário Aí a mesma coisa O aluno Iniciante Destreinado Também não precisa Chegar até a falha Já Quando eu estou Com o aluno Intermediário O que você pode fazer? Qual é o intermediário? Eu posso trabalhar Sem chegar até a falha Só que eu posso escolher Uma série Para ir até a falha Eu posso escolher Uma série De cada exercício Para ir até a falha Eu posso escolher Quais músculos Que eu vou fazer Uma série Até a falha Se eu estou fazendo Por exemplo O intermediário Dois exercícios Por músculo Um exercício Eu vou até a falha O outro não Eu posso escolher A primeira e última série De cada exercício Para ir até a falha Ou seja É uma briga Idiota Que eu estou vendo Nas redes sociais Que é assim A literatura Tem mostrado Que não precisa Ter a falha Porra A literatura Tem mostrado Que não precisa Ter a falha Com o público Sedentário Agora Com o intermediário Com o avançado Que crime tem Ir até a falha Não tem crime nenhum Não há crime nenhum E ninguém está falando Que com o intermediário Com o avançado Você tem que treinar Todo o treino Até a falha Mas para isso Serve a periodização Então a gente está Em uma fase Que fala assim Pode ou não pode Até um tempo atrás Todo mundo falava Não Para o hipertrofiado Tem que ir até a falha Agora o pessoal Chega e fala assim Não A literatura mostrou Que não precisa ter a falha Gente do céu Eu tenho que analisar Quem é o público-alvo Então se eu estou pensando Em intermediário E avançado Não tem problema Um dia eu treino Até a falha Outro dia não Um dia eu escolho Um músculo Para treinar a falha Outro não Eu posso escolher Uma semana inteira Para treinar até a falha Na outra semana Eu não vou até a falha Então o intermediário Com o avançado Manipular a intensidade Desse treino Já é Manipular O que? Um componente Da periodização Fernando Professor no agachamento Equalizamos a intensidade Amplitude Agachamento Ainda continuará Sendo superior Ativação Nossa Pera aí Fernando Deixa eu só terminar O raciocínio E respondo Tá bom Fernando Vamos lá Aí galera Vem o volume O volume De treino O que é volume? Número de séries Por músculo Número de séries Na semana Vinícius Viu um artigo Que fala que Treino de flexibilidade Antes da hipertrofia Pode atrapalhar Ganhos de volume Qual a sua opinião Sobre isso? Ixi Tiago Jesus Cristo Toma cuidado Eu acabei de orientar O mestrado agora Tiago Onde a gente mostrou A gente colocou Flexibilidade No meio do treino De hipertrofia E não piorou Coisa nenhuma A força E não piorou Coisa nenhuma A hipertrofia A casa está caindo A casa está caindo Logo mais Eu vou falar sobre isso E aí galera Olha só Iniciante de mediar Avançado Vamos lá Como é que fica Então Para esses três públicos Vamos lá Periodização Como é que fica O volume De exercícios Por músculo Para cada público Vamos lá Para o público Iniciante Sedentário Sedentário Um exercício Por músculo Ô louco Professor Só um exercício Por músculo Gente do céu O cara nunca Entrou numa academia Para que você vai Dar dois Três exercícios Por músculo O cara não vai Hipertrofiar mais A literatura mostra O cara não vai Hipertrofiar mais Com dois Três exercícios Que se ele fizesse um Então para esse cara Que é sedentário Um exercício Por músculo Já basta Porque ele vai melhorar A coordenação Intra e intermuscular Ele vai ganhar Resistência muscular Localizada E tudo isso Vai ajudar No processo De hipertrofia Então não precisa O público Iniciante sedentário Passar mais Que um exercício Já Olha só Eu estou construindo A periodização Com vocês E para o cara Agora Que é iniciante Destreinado O cara Treinou a vida Inteira Parou E está voltando Para o Destreinado Seria de um A dois Exercícios Ah Então quer dizer Que para o cara Que é iniciante Destreinado Eu já tenho Um volume Maior Do que o Iniciante sedentário Sim Sim Por que? Qual que é a explicação? Ambos estão fora de forma Só que esse cara Que treinou a vida inteira Ele tem uma melhor Coordenação Intra e intermuscular Ele tem uma técnica Maior Ah Beleza Professor Como é que ficaria O volume De exercícios Por músculo Para o intermediário Para o intermediário De dois A três exercícios Ah Professor Então Para o intermediário Eu coloco Mais exercícios Por músculo Sim Qual que é a explicação? Por que Para o intermediário Eu coloco mais exercícios Por músculo Do que Para o iniciante? Qual que é a explicação? É que o intermediário Já tem mais coordenação Intra e intermuscular Porque o intermediário Ele já tem mais resistência muscular Então ele suporta Um volume maior De exercícios Por músculo Além disso O intermediário Vocês já ouviram falar Uma pergunta agora Vocês já ouviram falar Da hipertrofia regional Da hipertrofia Não uniforme? Então O que seria Hipertrofia não uniforme? O nosso músculo Não é um cilindro Do começo ao fim O músculo Não é igual Você tem a região Proximal do músculo A região medial E a região distal Que é diferente A arquitetura Desse músculo É diferente É totalmente diferente Então Quando a gente fala Em variar Os exercícios Mais para o público Intermediário E avançado Por quê? Eu vou dar um exemplo Para vocês Agachamento Agachamento e mesa extensora Tem os caras Que dolatra o agachamento E mete o pau Na mesa extensora Coitados Que até dó Por quê? O agachamento Comparado com a mesa extensora A mesa extensora Você tem Uma atividade Eletromiográfica E uma tensão mecânica No reto femoral Muito maior Do que no agachamento Muito maior Do que no agachamento Então eu não posso falar Que o agachamento É melhor Que a mesa extensora O que eu posso falar É que Para o reto femoral Eu tenho mais hipertrofia Na mesa extensora Que no agachamento Já Quando eu vou Para o vasto medial E vasto lateral Principalmente Quando eu estou pensando Lá nas regiões Mais proximais Do meu quadríceps O agachamento Ele acaba sendo melhor Que a mesa extensora Hum Peraí Então quer dizer Professor Que cada exercício Gera uma tensão mecânica Um estresse mecânico Uma ativação Diferente Um do outro Sim Então por isso Que a gente Não Por isso você deixou Para responder Minha pergunta depois Exatamente Djanira Por isso Eu estou construindo O raciocínio Então Hoje em dia O que eu fujo Eu fujo da palavra Melhor ou pior exercício Porque se você muda Por exemplo Se você varia Um exercício Você já está fazendo Um novo tipo de exercício Exemplo Se eu fizer o supino Com a distância biacromial De 200% A distância biacromial E se eu fizer o supino Tríceps fechado Eu mudei totalmente O exercício Que eu estou fazendo Eu mudei a tensão mecânica Mudei braço de alavanca Mudei o torque Eu mudei a tensão mecânica Nos músculos Então tudo isso influencia Então por que Que para o público intermediário Eu já passo Dois, três exercícios Por quê? Porque eu estou buscando Uma hipertrofia Não uniforme Ou uma hipertrofia Heterogênea Então eu falo Vou passar um leg press Um agachamento Uma extensora Mas em nenhum momento Eu falo Que o leg é melhor Que o agachamento É melhor que a extensora O que eu estou fazendo Eu estou buscando Eu estou buscando Diferentes exercícios No ventre desse músculo Na porção mais distal E eu posso gerar Uma hipertrofia Na região mais medial No tríceps Só que aí eu preciso Buscar novos exercícios Por exemplo Isolado Por exemplo Um tríceps Pulei Um tríceps Testo Um tríceps Francês Para que eu consiga Ativar Gerar tensão mecânica Em diferentes porções Do tríceps Que é diferente Do que eu tenho Lá no supino A literatura Tem uma nova análise Para falar Quem é iniciante De mediário avançado Sim, Rafael Acabou de sair Um paper agora Do grupo Lá do Professor Delmiro de Sales Discutindo Diferentes Aspectos Para você falar De iniciante De mediário avançado Então para que eu possa Falar, Rafael Que o cara é iniciante De mediário avançado Eu tenho que fazer Uma anamnese Depende do volume De treino Que esse cara fazia Depende da frequência Semanal Depende do destreino Que ele teve Depende da produção De força máxima Relativa dele Ou seja Tem vários aspectos Rafael Que a literatura Tem discutido Hoje em dia Para falar Que o cara é Iniciante Intermediário avançado Acabou de sair Um artigo em inglês Do pessoal Do Bessades Que é muito show De bola Perfeito E aí pessoal Quando eu estou falando Agora Num outro cliente Avançado Como que fica O número De exercícios Por grupamento Muscular De dois A cinco Exercícios Por que? Nesse cara Que é avançado Eu preciso Ativar Estressar Mais regiões Dos músculos Então por isso Que para o público Avançado O número De exercícios Por músculo É maior Do que o intermediário Que é maior Que o iniciante Por que? Porque eu quero Gerar mais Estresse Em diferentes Regiões Do músculo Por que? Porque sabemos Que a hipertrofia Ela não é Uniforme Então um exercício Não vai salvar O planeta Terra Você precisa entender Que cada exercício Tem o seu papel Por isso que eu dou O mesmo valor Para o exercício Multiarticular E isolado Ambos são importantes Se estou realizando Doze séries Por semana De tríceps Ao fazer o supino Devo contabilizar Então? Lógico Você deve contabilizar Também O tríceps Quando você faz supino Não na mesma magnitude Henrique Não na mesma magnitude Mas tem que contabilizar Tá bom? Vamos lá E agora Gente Um dos pontos Mais importantes Na priorização É o volume Do treino Então vamos lá Antes da gente Chegar onde eu queria Galera Número de séries Por semana Por músculo De acordo com a aptidão física Vamos lá Se eu estou pensando No aluno iniciante Sedentário Quantas séries Por músculo Por semana Para o sedentário De seis a nove Séries Seis a nove séries Tá bom Seis a nove séries Tá bom O cara nunca fez nada Imagina o cara Fazer de seis a nove séries Por músculo E aí Outra bobagem Que eu vejo É assim O cara nunca fez Porra nenhuma Nunca entrou Numa academia Aí o sujeito Vai lá Quer fazer hipertrofia Só que o vizinho dele O amigo dele Faz o treino blitz Treino A e B A, B e C Só que o cara Não tem nem coordenação motora Aí ele chega na academia Ele quer fazer o treino blitz Pelo amor de Deus O público iniciante Não precisa meter o blitz Para o sedentário Mete o full body Um exercício por músculo Para o corpo inteiro Ele é iniciante sedentário Já Quando eu estou pensando No cara Que é iniciante Destreinado Que treinou a vida inteira Você tem dois caminhos Ou você vai para o full body Ou você vai para o blitz Mas não tem cabimento Se já começar com o blitz Com o cara que nunca treinou Então de seis a nove séries Então exemplo Se esse cara Iniciante sedentário Vai segunda, quarta e sexta Na academia Fazer o full body Ele faz três séries No dia Três e três Três vezes três Nove Então ele tem nove Ou se ele vai três dias E você quer fazer seis séries Você faz dois Dois e dois Dá seis Professor E se o cara só pode Dois dias na academia Você pode dividir Quatro séries num dia E quatro no outro E ele tem oito séries na semana Fechou? Vamos lá Vamos agora para o aluno Iniciante Agora destreinado O destreinado Aí a gente já começa a pensar aqui De nove A doze séries Opa Então quer dizer Que o mesmo aluno Iniciante destreinado Ele pode ter um pouco a mais De volume de treino Por músculo Em relação ao cara Que nunca fez nada Sim O volume é um pouco maior Tá Olha só Eu estou numa crescente Se eu estou pensando agora No aluno Que é O vídeo caiu no Instagram Vixe Deixa eu ver aqui Só um minutinho gente Vamos lá Voltei pessoal Se caiu no Instagram Então galera do Instagram Migra aqui Para o YouTube Migra para o Facebook Tá bom? Vamos lá Como é que ficaria o volume De treino para a intermediária agora? Para a intermediária Eu trabalharia aqui De nove Doze Até Dezesseis séries Opa Então para a intermediária Tem um pouquinho mais De volume De treino De nove A dezesseis séries Por quê? Porque lembra lá Que eu tenho De dois a três exercícios Então eu consigo Diluir mais Dessas séries Por semana Com esses exercícios Que eu estou fazendo E para o público Avançado Hum Vamos lá De dezesseis A trinta e cinco séries Dezesseis a trinta e cinco Porém Porém Tem alguns trabalhos De literatura Que mostraram Volumes até maiores Exemplo Professor Brad Schenfeld Acabou de publicar Um trabalho Há pouco tempo Onde ele chegou A quarenta e cinco séries Por semana Para o público avançado Para quadríceps Um outro trabalho Do nosso grupo de pesquisa Chegou a quarenta séries Eu tenho um outro trabalho Que a gente chegou a quarenta e seis Porém Não é todo mundo Que consegue chegar Nesse volume Não é todo mundo Então a gente vai progredindo E aí galera Tá? Fica a dica pra vocês As pessoas acham Hoje em dia Que periodizar É aumentar volume De séries Por músculo Não Esse é um dos componentes Da periodização Então Quando eu vou periodizar O meu treino Periodizar Nada mais é Do que incrementar O volume de treino Sim Mas não é Incrementar infinitamente Então o que é variar treino Na periodização É mudar exercício É mudar ordem de exercício É mudar amplitude É mudar a velocidade de execução É mudar a pausa É mudar a cadência É mudar a ação muscular Também é mudar o método de treino Mudar método de treino Também é muito importante E aí eu vou responder Uma pergunta que fizeram Professor De quanto em quanto tempo Que eu devo mudar A minha planilha de treino Você deve mudar De acordo com o mesociclo Então vamos lá Então você pode Por exemplo Tá Você pode Por exemplo aqui Você pode variar A planilha de treino De 4 5 6 A 8 semanas Então você pode Montar uma planilha de treino De 4 semanas Ou de 5 Ou de 6 Ou de 7 Ou de 8 Deu 8 semanas Deu 4 semanas O que você faz? Muda a planilha de treino Muda a planilha Ou seja Você vai mudar N variáveis Que não é só mudar o exercício Não é só mudar o exercício Galera Espero que vocês estejam Gostando muito Da minha aula Porque assim Eu poderia ficar aqui Até o ano que vem Falando de periodização Então hoje Foi uma pequena palhinha Sobre periodização esportiva Muito do que eu falei aqui Hoje Na minha aula Tem no meu livro De atividade física E emagrecimento É um livro Que eu falo muito De periodização De força De endurance De flexibilidade E o meu livro Que é o meu xodó Planejamento e prescrição Treino personalizado Onde todas as variáveis Da carga Eu discuto aqui Então são livros Bem bacanas Que eu indico Vocês estarem lendo Galera Estou finalizando A minha aula aqui Espero que vocês Tenham gostado da aula Semana que vem Quinta-feira Nove da noite Tem outra aula Bem bacana Só que eu não vou falar Qual é o tema da aula Eu só vou contar Semana que vem Então eu espero Vocês semana que vem Às nove horas novamente Galera Muito obrigado Pessoal do Facebook Do Youtube Do Instagram Muito obrigado Por estarem aqui Prestigiando E tentando fazer Uma educação física melhor Tá bom? Gente, obrigado Fica com Deus Valeu